O prefeito de uma cidade do Rio Grande do Sul adotou uma série de medidas para diminuir gastos. Giza a guerra. Teve um corte em especial que provocou muita polêmica, né? Porque mexe com uma tradição dos gaúchos, né? Suspensão de compra de erva mate, também de café, nas repartições públicas. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Exatamente isso. O prefeito de Salto do Jacuí proibiu a compra de erva mate e de café para as repartições públicas. O erva mate que era utilizado aí no chimarrão dos funcionários públicos durante o expediente. Além disso, foram diminuídos os números de secretários, cargos de confiança e funções gratificadas. A cidade tem uma dívida estimada em 8 milhões de reais. E segundo o prefeito, a medida foi necessária para que seja cumprida a lei de responsabilidade fiscal. Voltamos à redação do Fala Brasil.